Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Vamos fazer uma toalhinha hoje? Olha que graça esse motivo, gente! Duas cores só pra facilitar, bem facinho de fazer. Se você quiser fazer com uma cor só, também fica legal, uma cor mesclada. Se você quiser colocar mais cores, façam aí da criatividade de vocês. Olha que bacana! Bom, a gente vai precisar de um alfinete e uma agulha pra bordar, que tem esse furinho aqui, uma tesoura e as cores, né? No caso, eu peguei a 2856, que é essa aqui mais escura, e a mais clarinha é a 2829. Aí, vocês decidem aí qual vocês querem, a cor que vocês quiserem. Mas olha que graça que fica, gente! Muito fofo! Vamos bordar, então? Vamos lá! Pra começar, você encontra o meio do seu etamine, tanto na altura, quanto no comprimento. Esse daqui, ele tem 31 traminhas na vertical, essas traminhas na vertical. Então, você deixa 15 pra cima e 15 pra baixo e pega a traminha central. Aí, você passa a agulha com a linha nessa traminha central, divide a linha ao meio. A primeira carreira, nós vamos fazer em duas partes, e depois a gente faz sempre começando do cantinho. Estou utilizando essa cor aqui, azul, 2856. Então, aqui eu peguei uma traminha e vou pegar mais seis. Ficando com sete traminhas desse lado. sete traminhas. Agora, a gente sobe. Temos essa daqui bem na diagonal, olha. Uma, duas. Pega essa segunda. Desce. Pega a próxima traminha nessa mesma carreira. E aqui, nós vamos pegar 14. Então, a gente pega, no total, 14 traminhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Vem aqui pra diagonal e pega a segunda traminha lá em cima. Desce. E pega 14. Mais uma vez. Sobe. Pega essa traminha aqui. Desce. E agora, eu já estou chegando ao fim do meu etamine. Então, nem preciso contar. Vai dar menos que 14. Coloco a minha agulha aqui no meio da bainha, ó. Não deixo passar o lado de trás. Tá? Ando com a agulha por um trechinho... Da toalha, tiro ela aqui. Na hora de puxar, eu seguro a linha aqui em cima. Ó. Na hora de puxar a agulha. Seguro aqui pra se eu puxar tudo, daí repuxa tudo lá em cima, né? Então, você prende aqui a linha com a mão. Aí, depois aqui é só cortar. Agora, vamos fazer o outro lado. Pra fazer o outro lado, eu vou virar a toalha. Então, eu já fiz sete no início. Então, vamos completar até 14. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Agora, vou pegar aquela traminha. Então, eu venho aqui na diagonal. Conto uma, duas, pego essa segunda aqui. Subo, pego essa próxima e conto 14. E vou fazer esse motivo até o final. Se você estiver bordando uma toalha maior, você continua. Um, dois, e aqui vou até o fim. Pego essa última. E faço a mesma coisa. Coloco a agulha no meio. E toma cuidado pra não sair a agulha pra trás. E nem um pedacinho de linha, nada. Segura aqui com a unha e puxa a agulha. Prontinho. O bordado dessa carreira está finalizado. Agora, então, essa próxima carreira, eu já vou começar aqui do cantinho, porque a gente já determinou o espaço entre os motivos, né? Vou pegar na mesma traminha... Da carreira anterior... Tomando o cuidado de passar a linha... Bem embaixo da linha que a gente já passou. Em vez de... Por exemplo, aqui eu passei por baixo, daí aqui eu já pego pra cima. Não. Então, você pega sempre embaixo... Deixando a linha que a gente já passou pra cima. Pra ficar uma ao lado da outra. Agora, nós vamos fazer o mesmo motivo pra baixo. Então, pega aqui o segundo pontinho, a segunda traminha, na mesma direção. Ficando assim, olha. Pega aqui... Na mesma direção dessa primeira aqui, da carreira anterior. Aqui, você passa também por todas as treminhas. Sempre tomando esse cuidado de não embolar a linha. Desce aqui, uma, duas... Sobe... E pega. E faz esse motivo até o final. Essa próxima carreira, você vai pegar bem na carreirinha de cima, no início... Do seu Itamine. Pega todas as treminhas. Agora, nós vamos subir. Nessa daqui, a gente passou na carreira anterior. Agora, você vem aqui pro lado dela e pega essa aqui, da diagonal. Contando, agora, olha. Nós temos essa aqui da carreira anterior. Aí, você vai subir. Uma, duas. Vai pegar essa segunda lá em cima. Agora, desce. Pega essa aqui na mesma direção dessa. Desce aqui. Pega ela aqui. E desce lá embaixo e pega essa primeira treminha que dá pra pegar. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, onze, doze. São treze traminhas. Entre um motivo e outro. Sobe. Então, você pode subir aqui um. Vem pra diagonal, pega aqui. Depois, aqui em cima deste, da carreira anterior. Sobe um, dois. Desce. Pega essa traminha aqui. E desce novamente. E já pega essa aqui. Fazendo treze traminhas em linha reta. Olha. Pega aqui. Chegando aqui, pega aquele pontinho na diagonal. Depois, sobe duas treminhas. Pega essa segunda. Desce. Pega aqui. Pega aqui na diagonal, novamente. Desce. E pega as treminhas aqui embaixo. Você vai fazer isso aqui em cima. E aqui embaixo também. A mesma coisa. É só virar a toalha e fazer igual aqui. Tá bom? Vamos fazer, então, essas duas carreirinhas. Olha que gracinha, gente. Que fica. Bom. Vamos caminhando. Próximo motivo. Ainda estou com a mesma cor. Vocês fazem a cor que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer uma carreira de cada cor. Mudem. Criem. Olha. Aqui. Na diagonal. Você pega essa treminha aqui da diagonal. Aí, sobe. Aqui em cima dessa aqui, que a gente já utilizou na carreira anterior, temos duas traminhas. Vamos pegar essas duas. Vamos descer. Pegar essa aqui da diagonal. Descer novamente. E aqui, pegar todas essas traminhas do meio do motivo. Todas elas. Vamos subir mais uma vez. Pegando na diagonal. Aqui em cima, pega duas. Desce. Pega na diagonal. Desce. E vamos pegar todas as traminhas. De um motivo para o outro. No meio aqui. Mais uma vez. Na diagonal aqui, você pega essa traminha. Lá em cima, você pega duas. Desce. Pega na diagonal. Desce. Desce novamente. E pega todas as traminhas do meio. Então, vamos fazer essa carreira em cima e embaixo. Bom, já preenchi. Já preenchi todos o início aqui. Já fiz esse motivo. Preenchi novamente. E agora, eu vou fazer aqui o motivo para vocês verem. Então, você sobe aqui na diagonal. Volta uma traminha. E pega duas. Sobe de novo, retinho. Volta uma traminha. E aqui, você pega três tramas. Inclusive, essa traminha aqui que a gente já utilizou na carreira anterior. Nessa trama do meio, você vai subir aqui, ó. Um, dois. Pega aqui em cima. Desce. Pega essa traminha que a gente já utilizou. E mais duas. Três traminhas. Agora, nós vamos descer uma, volta aqui e pega duas. Desce novamente. Uma aqui e vem pra cá, pra baixo. E pega todas as traminhas. Do centro aqui do motivo, na metade. Metade, metade. Tá? Diagonal. Volta uma, pega duas. Sobe na mesma carreirinha desta, ou sobe aqui, ó. Uma, retinho. Volta uma e pega três. Sobe duas aqui. Uma, duas. Desce. Pega três. Desce novamente, retinho aqui. Volta uma e pega duas. Agora, desce aqui embaixo e pega todas as traminhas. Do... Da separação, né? Tá? Olha como vai ficando. Vamos fazer, então, em cima e embaixo. Agora, essa próxima carreira, eu troquei a cor, peguei essa aqui, ó. 28, 29. Chegando aqui no motivo anterior... Ó, temos um, dois. A gente para nesse aqui, do meio. Ou então, olha, temos esse aqui ainda pra utilizar. A gente não utiliza, para um antes. Agora, nós vamos subir fazendo esse zigue-zague. Então, você sobe um, volta e pega dois. Mais uma vez. Mais uma vez. Sobe um, volta e pega dois. Mais uma vez. Sobe um, volta. Aqui, nós vamos pegar quatro traminhas. Agora, a gente sobe de novo, volta um. E aqui, nós vamos pegar três traminhas. Vamos subir. Sobe um, volta, pega dois. De novo. Sobe um, volta. Aqui, pega três. Agora, vamos descer. Três, não. Quatro, gente. Aqui em cima, pega quatro. Agora, vamos descer. Desce um, volta. Pega dois. Três, desce um aqui, volta, pega três. Igual o lado daqui. Desce um, volta, pega quatro. Desce. Volta, pega dois. De novo, desce. Volta, pega dois. E, mais uma vez. Desce e vai pegar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito. E começa de novo. Sobe um, volta, pega dois. Mais uma vez. E, mais uma vez. Aqui embaixo, são três vezes. Nessa terceira, você vai pegar quatro tramas. Agora, sobe, volta um, e aqui, pega três tramas. Sobe duas vezes, pegando dois. Um. Aqui em cima, a gente vai pegar quatro. Então, sobe uma vez, pegando dois. E o próximo já pega quatro. Desce. Desce, pega dois. Desce, volta, né? Pega três. Desce, volta, pega quatro. Desce, volta, pega dois. De novo, desce. Pega dois. E aqui embaixo, pega um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Vamos fazer, então... Dos dois lados, em cima e embaixo. Vamos para a segunda carreira. Nessa cor mais clara. No início, você pega todas as treminhas, até chegar perto do motivo anterior. Chegando aqui, você sobe um, volta e pega dois. Vamos fazer o mesmo motivo. Sobe um, volta e pega dois. E mais uma vez. Sobe um, volta. Aqui, nós vamos pegar quatro. Sobe um, volta e pega três. Sobe de novo. Volta, pega dois. Sobe, volta, pega três, quatro, cinco, seis, sete. Lá em cima, pega sete. Desce, volta, um, pega dois. Desce de novo. Volta, um, e aqui pega três. Mais uma vez, desce. Volta, um, aqui a gente pega quatro. Desce, volta, um, pega dois. De novo, vai pegar dois. E aqui embaixo, você vai pegar um, dois, três, quatro, cinco. E agora, vamos subir de novo. Sobe retinho, volta, um, pega dois. Sobe retinho, volta, um, pega dois. De novo, sobe retinho, volta, um, pega um, dois, três, quatro. Sobe, volta, um, pega três. Sobe, volta, um, pega dois. Sobe, volta, um, e aqui vai pegar sete. Desce. Pega dois. Desce de novo. Desce. Aqui vai pegar três. Desce. Pega quatro. Vamos descer novamente, pegar dois. Mais uma vez, um, dois, e aqui no meio, a gente pega cinco, tá? Vamos fazer esse contorno em cima e embaixo. Bom, essa parte aqui, a gente já terminou, esse motivo. Agora, eu vou fazer um enfeite aqui em cima, um acabamento. Então, eu peguei a última carreirinha. Passei por todas as traminhas. E quando chega no meio aqui do nosso motivo, eu desço e faço esse desenhinho aqui. O meio seria aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Nós temos cinco traminhas nessa última carreira em azul. Então, o meio é essa traminha do meio. Olha, subindo, você tem que fazer com que a carreira que você tá passando a linha, ela seja diferente da carreira do meio. Olha, a carreira do meio é esta, tá vendo? Ela é diferente, ela é aqui na diagonal. Se você pegar, passar a linha nesta carreira aqui, na carreirinha que é igual à carreira do meio... Quando você for fazer o motivo aqui pra descer, vai ficar torto. Então, você tem que pegar aqui a carreira do meio, subir, ver onde tá a última traminha e pegar a de cima. Se a última for a de cima, você pega uma antes e faz essa carreira retinha na de cima. Então, aqui, ó, você desce duas traminhas, sobe e vai pegando todas as tramas que você tem aí disponível até chegar no próximo momento de descer. Olha, aqui, ó, o meio é aqui. Então, eu pego essa segunda aqui pra baixo. Subo. E vou pegando as traminhas. Já pego aqui o meio também de novo, desço e pego aqui embaixo. Opa! Falta uma lá em cima. Aí, esse desenho, esse motivo, você pode fazer ou não. E você pode fazer o que você quiser também. Aqui em cima. Aí, é a sua criatividade. Tá? Agora, aqui embaixo. Então, olha, eu vou pegar o do meio e venho descendo. Tá vendo que a minha do meio termina aqui? Então, eu vou pegar essa carreira, eu vou fazer nessa carreira aqui. Porque quando eu vier com a agulha fazendo essa carreira, eu vou parar aqui. Vou parar aqui e vou descer na diagonal. Uma, duas. Porque essa aqui é justamente a do meio, tá? Se eu pegar essa carreira aqui, quando eu chegar aqui, se eu for descer na diagonal, eu vou pegar essa aqui, que vai ficar torta, olha. Ela fica do lado de cá. Tá? Bom, vamos fazer, então, em cima e embaixo. Prontinho, gente. Ai, que lindo que ficou! Eu amei esse motivo. Muito gostosinho de fazer, fácil, rapidinho e diferente, né? Todo esse zigue-zague, deixar um toque diferente nele. Eu amei, gente. Vamos fazer, se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem, façam aí, tá bom? Me marquem nas redes sociais, me seguem no Instagram, arroba Simone Rosa Atelier. Muito obrigada e até a próxima!